O atendimento do Viva Cidadão aqui das proximidades da Igreja Católica no centro de Coruatá havia paralisado por alguns dias na semana passada. A nossa equipe esteve no local obtendo as informações e tivemos a informação de que o prédio estaria com a energia desligada. Poucos dias depois, a nossa equipe retorna na manhã desta quarta-feira e neste momento estão sendo transferidos equipamentos para um outro local. Conversamos com um dos funcionários que nos informou que o Viva Cidadão que funcionava aqui neste local está sendo transferido para o auditório do centro de ensino Luiz Montenegro Travares, segundo grau, ali no comecinho do bairro Americanos e que a partir de segunda-feira os serviços serão atendidos normalmente. Até lá, os coruataenses que precisarão de emissão de documentos terão que aguardar. Mas que a partir de segunda-feira todos os serviços que o Viva Cidadão oferece estão sendo realizados ali no auditório do centro de ensino Luiz Montenegro Travares, segundo grau. Essas são as informações passadas por um dos funcionários que não pode gravar entrevista com a nossa equipe, mas conversou com a gente em off.